E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia da terra, o vídeo de hoje tá sensacional porque nós vamos fazer uma parada aqui, na verdade vamos fazer não, vamos em busca de uma parada aqui que teve na atualização aí e eu vou tá verificando junto com vocês aí uma mudança que teve aí na Winchester, repara que ela tá na minha mão ali ó Largo aço nele, a mecânica dela é a mesma coisa da 12 tá, da espingarda, beleza? Então vamos ver, vamos ver o que que tem nesses camaradas que a gente vê aqui ó galera ó Nossa reputação já é 30 tá cara, tamo indo bem, indo bem, beleza ó Vamos lá, tem 25 caixotes, de repente a gente faz isso agora, beleza? É, faça 5 caixotes aí pra guardar, show de bola, vou tô precisando Limpar o quarto andar, beleza? E aqui fazer placas de ferro e aqui destruir as torretas Já limpando o quarto andar você destrói 1, 2, 3, 4, destrói 5 torretas se eu não me engano é isso mesmo galera, é isso mesmo Beleza, a nossa Winchester tá na mão aí, o que que acontece galera? Vamos verificar as modificações, todas as modificações possíveis da Winchester Beleza? Vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui ó Vamos clicar nela aqui Cara, é muita coisa top aqui ó, tem bastante coisa ó, tá vendo? Tem bastante coisa Eu não vi ninguém conseguindo alguma coisa de modificação da Winchester Se alguém já conseguiu, deixa nos comentários aí, beleza? E qual foi a modificação que você conseguiu, eu vou em busca tá? Eu vou em busca dela, porque vocês vão ver aí ó Vamos ver aqui ó, vamos ver como que funciona a Winchester Olha ela, boladona, boladona Toma aqui nessa primeira opção aqui, vamos ver aqui ó Os cabos, caraca, olha isso cara Ha ha ha, moleque Caraca, maneiro demais cara Olha esse último cara, a durabilidade dele O último é mais top de todos, tá? O último é mais top, beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos ver agora esse outro aqui ó galera Esse outro aqui, beleza ó Ó galera, ó Como é que vai a mudança ó Que top malandro, que isso Vamos botar nesse Vamos ver como é que fica a última Caraca malandro, que que isso cara É top demais cara Vamos nesse aqui ó Olha esse galera ó Caraca aqui ó, o cano Show de bola Caraca moleque, olha essa Esse aqui ó Tem um cano curto com Parece com um silenciador Sei lá cara A cadência, como é que fica? Olha o dano As paradas durabilidade Que lindo mano, olha essa Rapaz não Malandro, ruído Zero cara Aumentou o ruído todo aqui ó Quer ver? Ah não, o ruído já tava Mas aí já ficou verde cara Esse aqui ó Branco, beleza Show Caraca, até acerto crítico ficou pouco Mas ela ficou pesadona Que isso é uma unchester Mudou tudo Mudou tudo mesmo Olha isso Vamos ver se dá outra aqui ó Show Vem uma paradinha aqui ó Beleza Essa aqui ó Veio três fitas aqui Caraca moleque Aí rico Padre Que isso Olha essa Cara tão batendo na gente Tão batendo na gente Vamos lá Vamos lá Sapeca ele Na porrada Na porrada A tuba na porrada Show Capotou Parceiro Capotou Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Vamos voltar aqui Galera Vamos voltar aqui A gente tava aqui Beleza Veio um zumbi safado Batendo a gente Olha isso Cara Vamos ver isso daqui ó A gente tava aqui assim ó Três fitas Esse aqui ó Show de bola Último Cara Boladão Cara Na moral Vamos ver se aqui Onde que é Aqui ó Galera Aqui a modificação Olha isso moleque Aí tu viu As paradas mudando Ali em cima ó Show de bola Caraca Topzera Olha essa aqui Malandro Olha a modificação Dela full Não tem igual Cara Quanto que deve dar De dano Cara Quanto que deve Dar de dano Então vamos em busca Vamos em busca Da Da paradinha aí galera Vamos em busca Da Como é aí ó Beleza Vamos ficar full aí Na parada Bebe um aguita aí Tuba Vamos comer aqui Pra gente poder ficar full O que a gente vai fazer aqui galera Nós vamos abrir Os caixotes do saguão Cadê a nossa motoca Vamos pegar a nossa moto Né cara Eu não sei nem se eu esvaziei a moto Cara Com Com as armas que tinha lá Cara Acho que eu nem esvaziei Cara Cadê a moto Cara Perdi a moto Eu tenho que Botar um tapetão ali Pra gente poder Olha lá Nem esvaziei a moto Cara Eu sabia que eu tava esquecendo Alguma coisa Beleza Vou esvaziar não Vamos lá Depois a gente vai Fazendo algumas viagens Lá Que eu vou deixar tudo No primeiro andar Ali no No primeiro andar Ali beleza Eu quero que a gente A galera ataque aqui Cara Eu quero que a galera Ataque mano Mas ninguém Ataque o Tuba Vamos lá Dá pra até zerar ali Né Vamos ver Vamos ver galera Vamos botar um Um bunker aqui Vamos botar um correio Aqui Vamos lá Caraca Malandro Tá show Tá show Vamos ver O que a gente consegue De bom aí Tá Nesse Saguãozinho aí Porque A gente precisa pegar Uma modificação Da Winchester Cara Caraca Já pensou Cara Consegue uma modificação Ali no sagão Apesar que no sagão É difícil ver modificação Mas vamos lá Vamos lá Depois dessa atualização Pode ser que tenha Coisa boa Pode ser que tenha Coisa boa Show de bola Vamos que vamos Eu tenho vários Tickets Que a gente vai pegando Nas invasões Vai pegando nos mapas Ah Tô vindo pela dona Tá pela dona A boneca ali Pra poder Pegar o primeiro equipamento Da primeira caixa E vamos que vamos Daqui a gente vai direto Pra aquela floresta A gente precisa pegar 25 caixotes perigosos 25 caixotes perigosos Vamos ver aqui Vamos colocar aqui Essa salinha aqui Galera Ué Já tá abrindo Ah não Ela abre Mas aqui precisa do dedo Ó Precisa do dedo Do dedo do meio Beleza Coloca aí Show Vambora Vamos abrir aqui Ó Eu preciso de martelo Galera Eu preciso de martelo Vamos ver se vem martelo aqui Vai que vem martelo aqui Aí é topzera né Antigamente vinha né Sempre vinha um martelo aqui Uma chavinha Agora mudou né Opa Moleque Show de bola Vamos abrir aqui Sem enrolação Vamos ver o que vem aí Pra gente Show Vem a carne seca Vamos pegar essa parada aqui Vou me equipar Vou me equipar Joga pra lá Vou me equipar Show Vou me equipar Que daqui a gente vai partir pra violência E vou deixar sair um enxerster na moto Vou deixar sair um enxerster na moto Beleza Vou deixar esse cupomzinho aqui Beleza Martelo eu vou levar Martelo eu vou levar lá pra nossa base O que tem aqui Opa Roda de moto Galera Vocês que querem roda de moto Uuuh Moleque Aí sim Tudo Ó Que topzera Malandro Duas arminhas top Mano E agora essa última aqui Ó galera Essa última aqui Vamos ver o que vem aí Ó Guidão Ah galera Moleque Tá vindo direto Caraca Não veio Cara Não veio O que eu queria Cara Pô Sacanagem né Cara Veio o guidão aí Geral precisando Não vem Porra Pra mim Veio o guidão Cara E eu vou Pegar uma arma Daquela que tá na moto Lá Pra gente poder invadir o setor Lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom aqui Que eu vou lá Pedreiro Na floresta Vou na Vou pegar essa 12 Aqui logo na mão Aqui galera Vou deixar um enxerster aqui Vou destruir de 12 Vou destruir de 12 Aquele mapa lá Cara Ah Tubarão tá gastando muita arma Aqui é arma pra gastar Cara Aqui é arma pra gastar Pra destruir Fazer gameplay maneiro Aí pra vocês aí Pô Se vir uma caixinha de ajuda Eu agradeço Veio o vendedor Beleza Show Não veio caixinha de ajuda Então Tem esse eventozinho aqui Calma Esse evento não vem Não vem as paradas Vamos aqui na floresta Aqui Vamos botar um correio Aqui 37 Aqui Beleza Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Deixando os comentários O que vocês acharam aí Se foi maneiro Se não foi Caraca As paradas É carne de pescoço Mesmo Muito foda Mesmo Entendeu Muito boa a ação O que eu vou fazer aqui Vou no vendedor Aqui galera Vou no vendedor Aqui Que eu Vou meter um dirigir Que eu já vejo O que eu tenho que fazer Pra trocar A gente precisa de caixotinho Que eu quero ver Se amanhã Eu trago vídeo De caixote Aqui pra vocês Tá Abrindo o caixote Do vendedor Assim aumento O arsenal Cara E os caixotes Do vendedor As armas Vem full Isso é muito importante As armas Vem full Vamos lá Vamos lá Vamos ver Que o candango Tem pra gente Aí Cara Cidade Recebe atos Contra Candidato Bolsonaro Tá geral Contra o Bolsonaro A mídia Todinha Tá contra o Bolsonaro Mudou a arma Do vendedor Agora Não sei Tá vendo Tá precisando De Leite cirúrgico E bancada De Serralheria Beleza Galera Eu vou partir Aí Espero que vocês tenham Gostado Brota o like De vocês Tamo junto Abração Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto